Vamos lá, Caonha em banda pra vocês Quem sabe canta assim comigo, vai Vou fechar meus olhos e sonho com você E quando pegar no sono Vou começar a rodar o filme Um horizonte no meu pensamento De novo aquele tormento Uma história de desencontro Quem amar e você que eu me separar Vamos retirar o pensamento Que vi você partindo pra nunca mais voltar Como não vou chorar Como vou me esquecer Arrancaram a verdade do meu coração E o que resta agora é só decepção Não vou chorar Só vou me esquecer Arrancaram a verdade do meu coração E o que resta agora é só decepção Vou fechar meus olhos e sonho com você E quando pegar no sono Vou me saudar o filme Um horizonte no meu pensamento De novo aquele tormento Uma história de desencontro Quem amar e você que eu me separar Como retirar o pensamento Que vi você partindo pra nunca mais voltar Que vi você partindo pra nunca mais voltar Arrancaram a verdade do meu coração E o que resta agora é só decepção Como não vou chorar Arrancaram a metade do meu coração E o que restar agora é só decepção Como não vou chorar E o que restar agora é só decepção Vou fechar meus olhos Sonho com você E quando pegar o sono Vai começar a rodar o filme Valeu, valeu, valeu! Muito obrigado pelo carinho! Obrigado, obrigado, gente!